Sempre o que se passa é a mesma coisa, meu irmão, prometem um compromisso com o outro lado. Consolver os recursos não sair do poder, sistema que ninguém mais vai ter o outro. Controle, fora de controle! Cidadãos, entendam de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Cidadãos, entendam de uma vez por todas.